Música Fala galera, beleza? Seja muito bem no meu canal E galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês Hoje mais uma demonstração do bug De intimidade galera Um amigo meu aqui do S50 Participante da guilda que eu estou Da série né Ele estava tentando bugar e estava conseguindo E não mais hoje no tempo não estava Ou estava, não sei Vamos tentar fazer pra ele, eu vou tentar aqui gente Eu vou Estar upando a intimidade da Megamparo Não, dessa bicha aqui ó Da Galad, sei lá que porra de boneco é esse Muito estranho Ele falou pra mim mexer No High Horn Tem bastante, tem uma Willian Lapras É os três que a gente vai usar Na gente no bug Como funciona o bug, pra quem sabe eu coloco no time E eu espero que esteja funcionando, vamos ver aqui né Vamos começar a bugar É galera, complicado Não, acho que não vai funcionar não A gente teve que upar aqui A gente teve que colocar ela no nível 21, porque aí O que acontece gente? Quando você vai fazer um bug de intimidade O Pokémon Ele tem que estar de acordo com o nível Por isso a gente teve que upar Vamos tentar bugar aqui agora Vou colocar todos esses itens na Lapras Acho que vai dar Deu Bom, acho que não vai chegar nem ao par O que a gente achou que se... Vamos ver, tá bugando Ó, agora vai começar a encher Vamos ver até onde vai Chega 3K, 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 3K Que isso? Passou? Passou? Gente, tá bem bugado, hein? Ó, pra vocês verem como é que funciona mesmo Aí, foi Agora a mais interessante Que vai ser a Mal Willy, gente Ela tá nível 1 Então aí, ela vai dar bastante Vamos começar a bugar aqui, ó Já soquei essa daqui toda Já soquei aqui Agora vamos jogar essa daqui toda Vamos jogar de cima Vamos jogar o anelzinho Gente, o macete é vocês tentarem usar Esses itens aqui Antes de você estourar o nível 9 ali, tá? Às vezes você consegue usar depois Mas às vezes não Consegui usar a Mal Willy Prontinho Vamos ver até Vamos sair e fechar pra ver se... Aí, ó Tá 70 barra 70 Mas vocês sabem que não deve tá isso, né? Porque bugou de vez Agora ele Ele também vai ter que pegar o nível 21, tá? Ô... Ô Irineu Eu não sei teu nome, mano Você que pediu Porque senão não tem como bugar, tá? Desculpa gastar um pouco do seu XP Vamos lá no High Horn agora Vamos gastar a Pedra R2 Vamos gastar R1 E soca a intimidade nele Agora vamos gastar O Granulo de Ouro Show Vamos sair aqui pra ver se vai pro nível 2019 Foi Tá, mano Consegui bugar aqui Agora vamos retirar do time E vamos colocar na Pokémon dele Que ele pediu Que é essa daqui Ela, inclusive, vai pegar um nível de fusão bom Aqui, ó É ele Vamos marcar, gente 34 3.900 Vamos ver se a gente consegue Pelo menos um nível Acho que é um pra mais Porque não é possível Cadê o High Horn? Aqui Vamos ver Ocupa nível 36, galera Ó Ó Pega esse bug, rapazinho Pega, pega Pega, ó Nível 36 Quase no final Pois é, galera Mais uma demonstração pra vocês Do bug É isso aí Quem gostou Deixa o like aqui embaixo Deixando bem claro, tá, gente? Versão Monster Station aqui, tá? Que é a nova versão do jogo Então o bug ainda funciona Vídeo bem rapidinho Só dê uma ajuda pra ele lá E quem tá gostando aí Já deixa o like E se inscreve, valeu?